Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo o primeiro exame de qualificação da UERJ Vestibular 2016. Eu vou fazer agora a questão 39 de Física. A questão fala assim, Uma barca para transportar automóveis entre as margens de um rio, quando vazia, tem volume igual a 100 metros cúbicos e massa igual a 4 vezes 10 à quarta quilos. Considere que todos os automóveis transportados têm a mesma massa de 1,5 vezes 10 a 3 quilos e que a densidade da água é de mil quilogramas por metro cúbico. O número máximo de automóveis que podem ser simultaneamente transportados pela barca corresponde a... Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que como ele está falando em barco, o barco tem a flutuação, certo? E quando a gente fala em flutuação, a gente não pode esquecer do teorema de Steven. Qual é o teorema de Steven? O teorema de Steven é o teorema do empuxo, que empuxo é igual a DGV. Então, o que acontece? Para essa barca flutuar, o empuxo vai ter que ser igual ao peso total da barca. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que o peso total da barca é o peso da barca, certo? Então, veja se eu posso escrever assim, ó, peso total é igual à massa da barca vezes a gravidade, mais o número de automóveis vezes a massa dos carros, né, vezes a gravidade, certo? Então, o teorema de Steven, né, a gente tem que... Vai ficar assim, ó, DGV, certo? Para a água é igual à massa da barca vezes a gravidade, mais o número de automóveis vezes a massa dos automóveis, vezes a gravidade. Se a gente notar, todos os termos têm gravidade. Então, ó... Então, eu posso dizer que densidade vezes volume é igual à massa da barca, mais o número de automóveis vezes a massa de cada automóvel, né? Mas como o problema aqui é o número máximo de automóveis, eu vou simplesmente isolar o N. Então, a minha relação vai ficar assim, ó, DV menos MB é igual a N vezes MC. Eu posso escrever assim, ó, que N é igual a DV menos MB divididos por MC. Então, eu cheguei à relação que vai me dar o número de carros. Só que agora, pelo problema, eu tenho que descobrir o quê? Onde? Qual é a densidade da água? Ah, a densidade da água, bola. Ele falou que a densidade da água é de mil quilos por metro cúbico. Então, a densidade vai ser o quê? Mil quilogramas por metro cúbico. E qual é o volume da barca? Opa, o volume da barca está aqui, ó. Volume, né, igual a 100 metros cúbicos. Então, 100 metros cúbicos, certo? O que mais que a gente tem que saber? Ah, a massa da barca. Qual é a massa da barca? Massa igual a 4 vezes 10 a quarta quilos. Então, a massa da barca, 4 vezes 10 a quarta quilos. E a massa dos carros? A massa dos automóveis transportados tem a mesma massa de 1,5 vezes 10 a terceira quilos. Então, 1,5 vezes 10 a terceira quilos. Beleza? Então, agora eu vou pegar todos esses valores e substituir aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vou fazer até aqui mais no canto, ó. N é igual... Densidade vai ser mil, né? Então, a densidade vai ser mil. O volume vai ser 100 menos a massa do barco, barco, que é 4 vezes 10 a quarta, divididos por 1,5 vezes 10 a terceira, né? Então, eu vou dizer que N é igual... Mil vezes 100, eu vou dizer que é 1 vezes 10 a quinta, vezes... não, menos, né? 4 vezes 10 a quarta, divididos por 1,5 vezes 10 a terceira. 1 menos 4, né? Eu posso dizer que isso aqui, ó. Esse cara aqui, eu posso virar 10, porque aí a base 10 vai ficar igual. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 10 menos 4 vezes 10 a quarta, divididos por 1,5 vezes 10 a terceira. Certo? Então, vai ficar 6 vezes 10 a quarta, divididos por 1,5 vezes 10 a terceira. Então, 6 divididos por 1,5 vai me dar 4 vezes 10 a quarta, menos 3, porque a base 10, quando está na parte de baixo da fração, ela sobe com o seu sinal trocado. Como era 10 elevado a mais 3, sobe como menos 3. Isso aqui vai ser 4 vezes 10 a 1, que é igual a 40 carros. Então, a gente vai ter aí 40 carros que a barca pode transportar. 40 carros, letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.